Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar esse sobrado no condomínio Cia Coast, aqui em Shangri-La. Sobrado de esquina, 270 metros de área construída, composto com 4 suítes, semi-mobiliado. Ativa as notificações, se inscreve no canal e vamos ver esse belo imóvel. Pra quem não sabe, o condomínio Cia Coast fica em Shangri-La. Shangri-La fica localizado no litoral norte gaúcho, a 130 quilômetros da capital Porto Alegre. E este sobrado vai ser entregue totalmente como você está vendo aí na filmagem. Com todos os móveis fixos já. Para o comprador apenas comprar os móveis que não são fixos e vir já habitar esse belo imóvel. Gente, por que eu estou filmando esse sobrado? Porque com certeza é um bom negócio. Ele tem uma condição especial de pagamento direto com o proprietário de até 60 parcelas. Com apenas 30% de entrada. E essa entrada pode ser um imóvel aqui na praia. Ou estuda-se na própria capital de Porto Alegre ou na Serra. Vale a pena conferir. Condição de pagamento especial. E esse imóvel com certeza é um imóvel que você vai gostar. Um imóvel de altíssimo padrão, bem construído, de materiais e acabamento muito fino. Dá uma olhada aí. Gente, dá uma olhada nesse pé direito. Muito alto desse living. Muito bonito. Vale a pena vir dar uma olhada nesse belo imóvel. aqui no condomínio Cia Coast. Lembrando, são quatro suítes. Uma suíte térrea, né? Aqui embaixo. E mais três suítes no segundo pavimento. As de cima tem sacada e uma bela vista aqui para a avenida principal do condomínio. Para quem não sabe, gente, o condomínio Cia Coast, ele tem um clube na beira da praia, onde é servido, no caso, né? Além de lanches, rápidos, sucos, bebidas, o auxílio do banheiro na beira da praia, guarda-sol, cadeiras. É todo o serviço de paper use na beira-mar de Shangri-La. Você não precisa levar nada para guardar as cadeiras, barraca, tudo lá. Além disso, dá para servir de bebidas e lanches rápido, né? Como o famoso aqui na nossa praia, no nosso litoral, o milho verde também. E lembrando, gente, que olha só que bacana, o nosso capitão Dunga da seleção brasileira tem casa aqui nesse condomínio. Com certeza ele fez uma ótima escolha. Um condomínio não muito grande, um condomínio não muito cheio de casas, com poucos lotes e com grandes e belas áreas verdes e belos lagos exuberantes. Vou mostrar, vou deixar aqui embaixo para você o link das fotos do condomínio Cia Coast. Cia Coast Cia Coast Cia Coast Cia Coast Cia Coast Cia Coast Cia Coast